Estamos hoje na aula de linguagem Toninho Tornado Brasileiro. Vamos aprender palavras como Samsung, Cervejo, Tutifruto e, claro, Monalisco não pode faltar. Professor, com licença. Opa, pode falar. Toca de linguiça, calabreso e precheco, posso usar na mesma frase? Sim, claro, pois está em um contexto literário. Então você pode usar essa frase, tá? Então tá bom. Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Dipirono, eu posso usar para qualquer gênero? Sim, a palavra dipirono pode ser usada em qualquer contexto, frase ou até mesmo qualquer gênero. Isso não tem problema, tá bom? Dipirono, dipirona, dipirono, dipirono. Ah, obrigado. Agora você, ô cagatronco. Fala, ô moçarelo. Caga largo.